O que é a narrativa? 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 O que é 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 narrativa? duas imagens, duas figuras que se ligam através de um, enfim, discurso concreto, entre aspas. E eu escolhi esta imagem porque, apesar de eu ter escolhido a palavra representação para descrever o processo narrativo, Munhoz nunca usa a palavra representação, pelo menos nos textos todos que li até agora, usa-se a palavra parecença. E o que é parecença? A parecença para ele é uma luz que ilumina um objeto do interior e que, através, por via dessa iluminação, o dá para o espectador. Um dos textos em que ele, enfim, discorre sobre a noção de parecença é precisamente este outro programa de rádio que se chama Will It Be A Lightness e, no final do programa, comparam a parecença a... E é curioso que é que isto, enfim, poderá... como é que isto poderá ser interpretado? Ele compara a parecença ao processo de trazer à vida, novamente, Lázaro por Jesus. Outra ligação narrativa é, precisamente, o facto de as estátuas, como ele chama, nunca esculturas, estarem em silêncio, mas serem murmurantes. Ele utiliza muito, em muitos trabalhos, o ventríloco, o anão, aquilo que, de algum modo, é estranho, mas o ventríloco e o anão são sempre seres ligados ao poder da palavra, ainda que a palavra dita por outro. Mas, mesmo que o ventríloco não esteja com o seu manipulador por trás, nós estamos à espera, de algum modo, que ele conte o mostrado. Este é um ventríloco, não se vê esta imagem, enfim, não dá para ver, mas ele vai mexendo os lábios, sempre. Por outro lado, e também ligado ao problema do som e do silêncio, da estátua. Munhoz, nos anos 90, utiliza muito a imagem do tambor. E ele próprio tem um autorretrato vestido como tamborileiro. No entanto, o tambor é sempre negado, mesmo nessa fotografia dele, enquanto instrumento de som. Nega-se-lhe o estatuto dessa possibilidade sonora. E, simultaneamente, nesta instalação, para além de vocês poderem ver que nenhuma das estátuas aproveita o objeto naquilo que é o seu ser próprio, entre aspas, ainda por cima elas são cegas. Portanto, mesmo aquele que mira o tambor, não o vê. Este, então, é, digamos que em termos de objeto, o que mais inspira, e foi o primeiro objeto, foi o primeiro tambor que nós construímos, é um tambor com uma tesoura espetada. Portanto, a partir do momento em que a pele do tambor está espetada, ele já não emite som. E, enfim, se quisermos, também podemos comparar este corte ao próprio corte do tímpano. Por outro lado, e agora, isto é engraçado por causa do trabalho do Nuno, as inspirações no Nuno vão para além da pintura. Também a literatura, também o teatro, lhe servem de inspiração e de transformação para as suas propostas artísticas. E esta peça, o Suttering Piece, parte de um monólogo que faz muito lembrar as peças de Beckett. Os bonequinhos falam, supostamente, um com o outro, e a conversa é a seguinte, o que é que disseste? Não disse nada. Nunca dizes nada. Não, mas estás sempre a voltar ao mesmo. Portanto, isto é repetido, continuamente. Portanto, no fundo, não dizes nada, mas estás sempre a voltar ao mesmo, é a fala que, simultaneamente, remete para a necessidade deste silêncio como o ser próprio da história. Por outro lado, e também existe a ausência do próprio objeto, mas a construção da história é feita pelo espectador. Esta instalação é muito curiosa, esta, tive a sorte de a ver em Madrid, entra-se num quarto escuro, onde há a iluminação naquele buraquinho e ouve-se a música dos desenhos animados Tom e Jerry. E nós ficamos, quer dizer, por um lado sorrereços, por outro lado sorrimos, por outro lado, seremos nós o Tom ou seremos nós o Jerry. E esta potencialidade narrativa também se expressa na própria ausência do objeto.